Uma unidade escolar em Governador Vladares não receberá os 147 alunos no ano que vem. É, isso porque a Prefeitura anunciou o fechamento do espaço após o proprietário pedir o imóvel de volta. Os pais e responsáveis estão preocupados com o futuro das crianças e pedem providências. Quero agradecer aqui meu amigo Fabiano Celestino, quem nos chamou para essa reportagem. Quero agradecer ao Buquerque Júnior, o Arlen e toda a produção, viu Arlen e toda a produção, é pela atenção que tem dado a esse assunto que é muito sério. Vamos ver aqui na reportagem. Balança. Os pais se reuniram em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil, professora Pazia Coelho Simões, no bairro Santo Agostinho, em Governador Vladares, na manhã desta quarta-feira. Eles explicam que a notícia sobre o encerramento das atividades no local os pegou de surpresa. Fomos convocados para uma reunião de pais, entendendo que era para renovação de matrícula, e disseram aqui que não iriam relovar matrícula para este local, porque o município informa que o proprietário solicitou o prédio e eles não têm como renovar o contrato de aluguel, e iriam somente realocar as crianças aí na cidade onde houvesse vagas, já que a sede da Pazia Coelho no bairro Vila Mariana não comporta todo mundo. Nesse sentido, a gente está buscando aí os nossos direitos contra as nossas crianças, até porque disseram que essa notícia já havia sido ventilada desde o mês de setembro, mas só agora nos pegaram de surpresa e a gente está preocupado com o futuro das nossas crianças, inclusive com a nossa situação aqui como pais. Outra preocupação dos pais ouvidos pelo jornalismo da TV Leste é que os filhos sejam realocados para unidades distantes por causa da situação especial de alguns deles e de outras dificuldades. Minha filha que tem necessidades especiais, tem um transtorno, causar tudo isso, para mim particularmente, é muito grande esse transtorno. Você não tem nenhuma outra instituição municipal aqui próximo para poder estar alocando essas crianças. A gente tem o conhecimento de um prédio aqui perto, a gente depende, a gente trabalha, a gente depende de outras pessoas que prestam favor para a gente, para buscar a criança mais próxima da residência e vai causando transtorno para 147 famílias. E fora os danos emocionais para as crianças, nem imagino a questão do pessoal que trabalha aqui, como é que vai ser, né? Que deve ser um problema também para eles. Essa situação, ela não pode se alongar, até porque o ano está acabando, a comunidade aqui é grande, não podemos ficar sem uma creche aqui. Esperamos, sim, uma resposta do poder público. No entanto, um abaixo assinado está sendo feito pelos pais e moradores. Fabiano esclareceu que o Ministério Público de Minas Gerais foi procurado para apresentar a situação e buscar soluções. A primeira ação que nós tivemos foi buscar o Ministério Público, a vara da infância, juventude e educação. E a partir dali, iniciamos imediatamente um abaixo assinado, não só com os pais, mas também a população em geral aqui dos bairros que são afetados e atingidos por esse problema inesperado, né? E nós vemos que o poder público, nós estamos buscando por parte da Prefeitura, do município, uma resposta. Eles, além de não terem uma resposta, não dão a gente sequer uma expectativa de poder nos reunir, conversar, de passar essa situação para o próximo governo, para que nós possamos ter um diálogo maior. E nós estamos todos apreensivos com essa situação. Nós também procuramos a Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. O secretário adjunto da pasta, Márcio Leitão, garantiu que o dono do imóvel onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil, pediu o prédio de volta. Ele pontua que a pasta vai tomar as providências para que os estudantes não sejam prejudicados. Nós já estamos à procura de um local mais próximo possível do anterior, onde nós possamos estar transferindo esse anexo, mas se a gente não conseguir, nós estamos vendo também outras soluções, tipo remanejar os meninos para a escola mais próxima, ou arrumar um local menor, transferir um número de turmas. E nós ainda não comunicamos aos pais e nem à comunidade, porque nós precisamos primeiro definir a situação aqui na Secretaria. Vocês podem ter certeza que, assim que nós tivermos uma definição, nós estaremos dando todas as orientações para a comunidade e para as famílias. Com certeza, as crianças não vão ficar sem escola no período escolar de 2025. O proprietário chegou a justificar o porquê de pedir o imóvel de volta, alguma coisa assim? Não, ele não justificou. Ele só fez um ofício fazendo essa solicitação, mais nada. Está aí a fala do município também, né? Através aí do secretário adjunto. Vamos acordar os desdobramentos. Obrigado.